Neste vídeo vou revelar quais alimentos você pode consumir para obter um impulso imediato na testosterona e mantê-lo sempre funcionando no seu melhor, favorecendo o crescimento muscular e elevando a libido, entre outros benefícios. Afinal, a testosterona é a base da existência masculina, e é fundamental cuidar dos seus níveis e garantir que eles não estejam abaixo do ideal. Quer saber como turbinar sua testosterona de forma instantânea e natural? Uma das melhores maneiras é através da alimentação. Será que as gemas de ovos são realmente benéficas para a testosterona? E frutas como amoras e romãs são eficazes? A testosterona é um hormônio sexual com inúmeras funções no corpo. Nos homens é responsável pelo desenvolvimento dos espermatozoides. Além disso, é essencial para a produção de esperma. Mas é preciso encontrar o equilíbrio certo, já que níveis muito baixos ou muito altos podem reduzir a contagem de espermatozoides. Este hormônio está relacionado às características masculinas, como o crescimento de pelos no rosto e corpo, mudanças na voz, aumento da massa muscular, fortalecimento dos ossos e distribuição de gordura. A testosterona também está intimamente ligada ao desejo sexual. Ou seja, quanto mais alta a testosterona, maior o apetite sexual. Com o objetivo de ganhar massa muscular, muitos homens recorrem a suplementos de testosterona. Mas voltando ao nosso tema central, apresentarei os melhores alimentos que você pode incluir em sua dieta para elevar seus níveis de testosterona instantaneamente. Então prepare-se para conhecer os alimentos que vão turbinar sua testosterona. O primeiro alimento da nossa lista que impulsiona a testosterona é o ovo. As gemas de ovos são abundantes em gorduras saudáveis, proteínas e selênio, um mineral com propriedades antioxidantes no organismo. Diversos estudos realizados em vitro e com animais sugerem que o selênio pode contribuir para a elevação da produção de testosterona, ativando certas vias metabólicas e a expressão de genes específicos. Ademais, pesquisas envolvendo seres humanos e animais indicam que aqueles com níveis adequados de selênio no sangue apresentam níveis mais elevados de testosterona. Contudo, ainda são necessários mais estudos, especialmente com humanos, para confirmar o impacto do selênio na testosterona. Os ovos são extremamente nutritivos e podem ser uma adição valiosa à sua dieta, exceto se você for alérgico a eles. Vale ressaltar que os ovos inteiros são mais nutritivos do que apenas as claras, já que as gemas concentram a maior parte dos micronutrientes. O segundo alimento da nossa lista que aumenta a testosterona é o peixe gordo. Espécies como salmão e sardinha são ricas em nutrientes essenciais para a saúde hormonal, como vitamina D, zinco e ácidos graxos ômega 3. É verdade que alguns alimentos ricos em gordura, como frituras, podem estar relacionados à redução dos níveis de testosterona em algumas pessoas. No entanto, pesquisas também indicam que dietas com baixo teor de gordura podem ser prejudiciais aos níveis de testosterona. Uma revisão de seis estudos realizada em 2021 concluiu que dietas com baixo teor de gordura estavam ligadas a níveis menores de testosterona, em comparação com dietas ricas em gorduras. Contudo, os pesquisadores destacaram a necessidade de mais estudos de alta qualidade para compreender totalmente essa relação. De qualquer forma, incluir fontes de gorduras saudáveis, como peixes gordurosos, na dieta pode trazer benefícios para a saúde geral, incluindo a saúde hormonal. Além disso, peixes gordurosos são excelentes fontes de zinco, vitamina D e proteínas, nutrientes fundamentais para manter níveis adequados de testosterona. Estudos sugerem que homens com baixos níveis de vitamina D tendem a apresentar testosterona mais baixa em comparação aos que possuem níveis mais elevados dessa vitamina. Isso se deve ao fato de a vitamina D ser crucial para a saúde reprodutiva masculina. Caso não goste de consumir peixe, você pode experimentar um suplemento de óleo de peixe. O terceiro alimento da nossa lista é o gengibre. Ele pode auxiliar no aumento dos níveis de testosterona e na melhoria da fertilidade masculina. Há séculos, o gengibre é utilizado para fins medicinais e culinários. Pesquisas recentes apontam que esta raiz pode ter efeitos positivos na fertilidade dos homens. Um estudo de 2012 revelou que a ingestão diária de um suplemento de gengibre por três meses elevou os níveis de testosterona em 17,7% em um grupo de 75 homens adultos com problemas de fertilidade. Os pesquisadores sugeriram que o gengibre pode ainda melhorar a saúde dos espermatozoides de outras formas. Os autores de um estudo de 2013 relataram que o gengibre aumentou os níveis de testosterona e antioxidantes em ratos diabéticos em apenas 30 dias. Esses achados demonstram o potencial do gengibre como um alimento útil para impulsionar a testosterona e a saúde reprodutiva masculina. O quarto alimento da nossa lista é as folhas verdes escuras. Elas são uma ótima fonte de micronutrientes, incluindo o magnésio, mineral crucial para a manutenção dos níveis adequados de testosterona, especialmente em homens mais velhos. O magnésio é conhecido por aumentar a bioatividade da testosterona, pois reduz o estresse oxidativo. Esse estresse ocorre quando há um desequilíbrio entre as defesas antioxidantes e os radicais livres no organismo. O estresse oxidativo e a inflamação podem diminuir os níveis de testosterona. Logo, a inclusão de nutrientes que combatem o estresse oxidativo pode auxiliar na manutenção de níveis saudáveis desse hormônio. Um estudo mais antigo, com 399 homens com 65 anos ou mais, constatou que aqueles com maior quantidade de magnésio no sangue apresentavam níveis mais elevados de testosterona em comparação aos com menores índices desse mineral. Ademais, uma pesquisa com homens taiwaneses mostrou que a baixa ingestão de vegetais de folhas verdes escuras estava relacionada à diminuição da testosterona. Portanto, consumir mais alimentos ricos em magnésio, como espinafre, couve e acelga, pode contribuir para a promoção de níveis saudáveis de testosterona. O quinto alimento da lista são as bagas, cerejas e romãs. Essas frutas possuem uma grande quantidade de antioxidantes flavonoides que podem proteger as células produtoras de testosterona e impulsionar a produção desse hormônio. Um estudo realizado com ratos demonstrou que a suplementação de suco de romã contribuiu para a proteção contra estresse oxidativo induzido, elevação nos níveis de testosterona e defesa das células de leide, responsáveis pela produção de testosterona, contra danos. Adicionalmente, há evidências limitadas sugerindo que a suplementação com suco de romã pode aumentar os níveis de testosterona salivar em atletas masculinos. Contudo, são necessárias mais pesquisas em seres humanos para determinar se as romãs ou seu suco pode influenciar a testosterona. As romãs, bagas e cerejas também podem ajudar a proteger contra inflamações causadas pela obesidade, que podem reduzir os níveis de testosterona. Incluir alimentos ricos e antioxidantes, como essas frutas na dieta, pode favorecer a saúde geral, incluindo a saúde hormonal. Por último, mas não menos importante, temos os produtos de cacau. Esses produtos, como o cacau em pó e os níveis de cacau, são ricos em magnésio e antioxidantes flavonoides, ambos cruciais para a manutenção dos níveis de testosterona. Os flavonoides são compostos encontrados nas plantas, que apresentam efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios potentes no organismo. Pesquisas sugerem que alguns flavonoides, incluindo aqueles encontrados no cacau, como a quercetina e a apigenina, podem auxiliar no aumento da produção de testosterona pelas células de Leydig nos testículos. Essas células são responsáveis por cerca de 95% da produção total de testosterona nos homens. Ao adquirir produtos de cacau, opte por aqueles sem adição de açúcar ou com baixas quantidades de açúcar. Considere o uso de cacau em pó, nibs de cacau ou chocolate amargo com pouco açúcar para usufruir de seus notáveis benefícios para a saúde. Em resumo, para aumentar naturalmente os níveis de testosterona, é importante incluir na sua dieta alimentos como ovos, peixes gordurosos, gengibre, folhas verdes escuras, bagas, cerejas e romãs. Além disso, é essencial manter um estilo de vida saudável, praticar exercícios regularmente e dormir bem, para garantir um bom equilíbrio hormonal. Como dica extra, a maca negra é um suplemento à base de plantas que tem sido associado ao tratamento da testosterona e à melhoria da libido. Originária dos Andes peruanos, a maca negra é uma raiz que pode ajudar na saúde sexual e na energia geral. Outro suplemento que pode ser benéfico é o boro, um mineral que está presente em pequenas quantidades em alguns alimentos, como frutas, vegetais e nozes. Estudos têm mostrado que a suplementação com boro pode ajudar a aumentar os níveis de testosterona, especialmente em indivíduos com deficiência desse mineral. Lembre-se de que, antes de tomar qualquer suplemento, é fundamental consultar um médico ou um profissional de saúde para obter orientação personalizada e garantir a segurança e eficácia no seu caso específico. Na descrição deste vídeo, você encontrará um link para a melhor opção de maca negra com boro disponível no mercado. Certifique-se de conferir essa recomendação e considerar a inclusão desse suplemento em sua rotina. Ao seguir essas dicas e incorporar esses alimentos e suplementos à sua rotina, você estará no caminho certo para melhorar sua saúde hormonal e, consequentemente, a qualidade de vida. Obrigado por assistir a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais dicas e informações sobre saúde e bem-estar. Obrigado. 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 Obrigado.